Dizem que amar não é pecado, mas como vejo a cintura tabelida, me fazem lo que sei Estamos na produtora, DJ Khali, grande oiço, rei de verso Olha, Gia, dança e poeira, como vejo, como vejo, a cintura da ninguém é pala, da ninguém é maria, da ninguém é joana Não a mão de ti a me dizer, mo filho tenha cuidado que se é miuta, só te segue pelo dinheiro Eu disse, mãe, não se preocupa, eu sou muito estana, che, se tem perigo daqui vai sarar Todo o povo tão se perguntar, quem é esse moço que tá cantar? Grandões de 10 milhões, é motivo de comentar, tu compõe essa ordem, me entende, por isso vou tirar o pé Até lá vão me conhecer, que grandões sem carga é pesada, eu não canto pra parecer, mas eu canto pra mexer Meu Deus, Gana Zambi, há um problema no cowboy, nós somos 10 milhões que gostamos da bico de boda Grande oiço corta com a espada, che, corta com a espada Tomara que você ainda matá-la, muitos ainda me batem pala Com certeza hoje em dia há muito borracho, quero ser estrela Mas existe o Gana Oiço que faz cultura com muito amor e muita tensão E muita tensão, no futuro sou general, não há sabjeto, não há saudade Eu tô de já boli da lição, boli da lição Persevergine, compendejine, gandos in a street, andas da Gonçaro quer Persevergine, bêchaine, 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 bêchaine... Persevergine com minha cação, minha k mosquitoes escrita-o, do que está lá dentro da fora Por isso que eu vos decido, pois tu te vive com o peregrino Para mim é igual a melhorar, eu já sei, a melhor doença Tu homem nunca foi acida, e a pobreza, a família também tanto lhe expressa Mulher de fosco, um fosucão, o boy nunca foi teu amido Eu também, eu já digo, não tenho medo com o homem igual E não me importa se você te lua, o homem é que te amo, quando você cai Quando eu sair, tu tio me cai, que se comportava mal com a minha tia Até a mana Maria, tia, ela queria que a minha tia Ela morreu se por isso que você não avoreice Não é perdo sema do bit de brincadeira, tipo criança brincar n'a ré A brincar n'a ré, filho dos sofridores Tiveazzi que me sente joiax, que me sente joiex Tiveazzi 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 que me sente joiex Que me sente joiex Tiveazzi que me sente joiex Fica consciente, não sou mais que ninguém Não sou maior de ninguém, mas sou diferente de todos Não é escasso, eu da Fox, aí o Jotilson, eu tipo a boxe Como sentiram, somos pai grande, grande a oiço, rei de peço Dalki Miranda, Dama BV, Doutor Routinho, um modi nice, um puto F Manda o Pkpa, toda a tropeira, do Cop Boy, tô com o Fosco Novi Largo, andam a gozar ou quer, tchau tchau Tchau, tchau, tchau